Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai subir Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai, vai Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai subir Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Jacaré que te mandou e vai mandar com ela Vai descer na tcheca, vai subir na tcheca Vai descer na tcheca